Com a amizade, o que houve com a sua amizade entre o senhor e a pastora Reinalda? A gente percebe pelas redes sociais que o senhor não tem mais aparecido com ela em eventos, em cultos, em cartazes. Houve algum arranhão? O que aconteceu é que a internet parece o grupo da escola, lembra? O grupo da escola falava... E eu não deixava! Ela não levava pra casa! E falou da tua mãe! Até o pau quebrado! A internet é assim, a internet é assim. Por exemplo, se o meu cabeleireiro, que aconteceu, o Marlos, é meu amigo há sete anos, ele fica um bem sem cortar cabelo, eu corto com outra pessoa, e ela ficou com o Marlos, o que aconteceu? E se eu for ficar respondendo cada coisa que falam ao meu respeito, alguma coisa da minha vida, eu vou perder a minha paz e vou desgastar a sofrida das pessoas. Só que eu não quero convencer quem não quer ser convencido. É como eu disse, a Bíblia vai dizer, se me importasse a agradar homens, eu não seria servo de Cristo, seria outra coisa. Então, eu sou servo de Cristo, me importa agradar a Deus. Eu não vou ficar respondendo uma coisa que é banal. Mas a minha amizade com a Renalda é indiferente, não quebrou, não mudou nada. A gente, como amigos, como todo amigo tem, a gente pode ter alguma discordância relacionada à prática da fé. Porque cada um tem sua intimidade com Deus, sua visão, e ela tem a visão da igreja dela, tem a visão da minha igreja, mas a nossa amizade não tem nada a ver com o que quebrou a amizade. Que, pelo contrário, antes de ontem, estávamos conversando. Antes de ontem, estávamos conversando. Entendeu? Então, não quebrei a amizade, não.